Salve salve rapaziada bohemias em mais uma oportunidade e é isso que vocês estão vendo Project Cars novamente no canal e que saudade de trazer conteúdo de Project Cars aqui para o canal E partilhar, compartilhar com vocês uma saudade imensa, uma rapaziada vinha me cobrando Pô cara, tu parou mesmo de jogar as corridas e tal, esse negócio de The Division está te consumindo A rapaziada pegou no pé aí, mas está aí de volta, vou correr com essa M3 GT Essa BMW, que geralmente as BMs tem uma baseline muito bacana já para você correr, para você se divertir Mas, eu fiz um setup, um setupzinho para a corrida Cheguei a virar até um pouquinho razoável, um pouquinho bacana aí Vou correr em Spa e vou trazer tudo para vocês e vou disponibilizar o setup na descrição do vídeo Vocês terão acesso a este setup e a todos os outros que eu fiz para trás Então, vamos correr porque Project Cars é isso cara, é no sangue, é na garra E eu gosto muito desse jogo, gosto muito do som desse jogo E nós vamos para a Spa com essa BM linda Então, eu vou fazer um corte aqui, já vou para a pista, já para o grid, então segura Tá aí rapaziada, estamos aqui no grid Setei para dificuldade 85, acho que é 85, 87, alguma coisa assim Espera aí, deixa só eu largar aqui Arrancada bacana Segura que aqui é crucial Ah compadre, é nóis Agora, ó, senta no setup, moleque Ó, cai Opa, tira o pé, boêmios, o cara fechou a porta E balançou, irmão, balançou, é nóis Agora segura, segura para eu pensar que está sem asa, compadre Assim, ó, está monstra essa BM, olha a reta dessa BM Está com muito chão, cara, muito chão Estou com um pouquinho de dificuldade para fazer curva de baixa Mas isso é uma escolha que eu fiz, privilegiei Reta, reta curva Mas as pouquinhas coisas que eu tenho que fazer em baixa Estou com um pouquinho de dificuldade Eu preciso tirar um pouco mais o pé do que eu deveria Para a ponta do carro, a frente do carro, né Apontar e eu voltar na retomada Mas tá, cara, eu gostei demais Peguem o setup porque está competitivo Vocês estão vendo aí, ó Falta-me prática Na verdade, falta-me praticar mais Ó, aqui é porra, irmão Entrei melhor que você, né, Tomás? Ó, ele deu uma porrada aí no safado Me falta praticar mais, tá? Estou retomando aí as corridas Já foi com... Estou correndo com o Forza 6 Não no multiplayer Porque o multiplayer é insuportável E eu não quero me aborrecer no multiplayer Mas, no Jet Cards, cara, também Comecei a pegar no game de novo Esse setup eu levei mais ou menos Aí, uns 4 dias Para fazê-lo, tá? Colocando ele, fazendo hot lap Cheguei a fazer 17 alto aqui Cheguei a fazer 17 alto Segura 17,8% e alguma coisa Aqui Peraí, deixa eu concentrar aqui Porque aqui é tenso Aqui se demora, meu irmão Ou você janta a zebra Que é alta E teu carro pula Ou você perde a aderência Ou você passa reto Agora aqui é nóis Então vamos lá e depois vamos para a descida Nossa senhora, meu irmão Isso é espada Olha como essa BM Cara, tá demais esse setup Tá bom demais Recomendo muito a vocês Peguem o setup Coloquem E é claro, cara Definam ele Entendam o setup Olha como tá sentando bonito no setup Olha, o carro não Cara, tá bom demais Eu gostei muito, cara Gostei muito Eu tava olhando No... Ó É ruim Ih, Continental É ruim que tu pegue, hein Ó É ruim, velho Olha, reta que esse carro tá E o chão Cara, tá com muita estabilidade E frenagem forte, cara Eu tô podendo frear dentro Bonito Que ela tá segura BM, é como eu falei no início, cara BM Geralmente já tem um baseline bacana Você já consegue se divertir Ao contrário de outras marcas De outros fabricantes aí Que, meu amigo É tenso Tem que mexer Cara, dá um suador pra você Mexer no setup Mas é o que eu tava falando pra vocês Eu preciso praticar mais O... Melhor tempo Eu tava olhando no... 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 No leaderboard daqui Com essa M3 Aqui é um 15 Alguma coisa Eu fiz um 17 alto Pô, Boêmus Tomou dois segundos e meio Acho que é dois segundos e meio Dois segundos Alguma coisa assim Sim, tomei dois segundos Dois segundos e meio Mas tem muito tempo que eu não jogo Muito tempo mesmo E eu vou te falar Pra desenvolver um setup Botar o carro Tudo mais Fazer os ajustes Com quatro dias Eu tomar dois segundos Fiquei feliz Vou dizer pra vocês que eu fiquei feliz E se eu insistir Se eu continuar Hot lap, hot lap, hot lap Cara Vou te falar que Eu não sei se eu ainda Tenho disposição Pra bater No leaderboard Como eu já fiz Mas ficar Meio segundo Eu garanto pra vocês Que eu fico, cara E aí O que que eu fiz? Pra trazer esse conteúdo Pra vocês Não ficar aquele negócio Umaçante De setup Só setup Olha aí Bota fantasma E tudo mais Eu fiz alguns pequenos ajustes Fiz pequenos ajustes Pra corrida Porque Uma coisa é hot lap Eu já falei isso pra vocês Uma coisa é volta rápido A outra coisa é corrida Então eu fiz alguns pequenos ajustes E tá aí Vou virar 2,20 870 E dá pra baixar Sei lá 2,20 500 Vamos tentar Tá em corrida Lembre-se Tem toda A dinâmica De uma corrida Aqui Mas Tá bacana E eu garanto a vocês Que se vocês pegarem No setup Fizerem ajustes pontuais Opa Segura Fizerem ajustes pontuais De acordo com a tocada De vocês Vocês conseguem Baixar o tempo Vocês conseguem Melhorar o setup Se puderem melhorar Se puderem baixar Esse tempo Aí irmão Já era Aí Primeirão Primeirão Mas a última volta Vai ser só Na maciota Só pra Garantir aí O primeirão Vamos ver se eu consigo Baixar aquele tempo E depois eu trago E vou fazer uma parada Pra vocês Quando acabar o vídeo Eu vou trazer O pequeno trecho Que antecede E que ocorre A ultrapassagem Pro primeiro lugar Beleza? Então eu tava falando Pra vocês Pra não ficar um troço maçante Que era a questão Do setup e tudo mais Eu resolvi fazer O setup Pra hotlab Pra eu ter um perfil Do carro Pra eu entender o carro Existivamente Eu voltei A correr Eu abaixei 0.055 Ainda não é aquilo Que eu queria Tinha que ser 370 Mas Vamos lá Teve a ultrapassagem O cara deu uma segurada Fechou a porta e tal Tudo isso tá valendo Pra não ficar aquele negócio Por isso eu fiz alguns ajustes E trouxe na corrida Que é o que vale Poucas pessoas Ficam fazendo hotnaps Pessoas querem Se divertir correndo E esse setup Tá competitivo Esse setup Tá bacana Pra você se divertir E eu garanto Se vocês conseguirem Jogar Baixar Melhorar o setup E tudo mais E ainda trazer aqui Pro canal Essa partilha Compartilhar Essas informações Aqui com a rapaziada Do canal E tudo mais Pô cara Isso que é o melhor De tudo Porque uma coisa É você trazer o conteúdo A referência E tudo mais Vamos ver Vamos ver Será que baixa Será que baixa Será que baixa 22704 Melhorou Mas não era aquilo Que eu queria 22500 Mas enfim Agora é trazer o carro Pra casa Então cara E essa troca Sabe Essa sinergia Que a rapaziada Aqui do canal tem Cara Essa interação É o que vale Cara É o que vale Pra mim É o que me deixa Muito feliz O que me deixa Deixar de ficar emocionado Com certas Com certas discussões Que rolam aqui no canal É bacana demais E é o que eu prezo sempre Isso aqui cara É nosso Entendeu O que eu tenho de conhecimento Que não é grandes coisas Eu não sou piloto de AV Entendeu Eu nunca corri Numa competição de AV Mas o pouco que eu sei Eu tento passar pra vocês aqui Tá Então é isso Última volta Vou trazer o carro pra casa De boa Tô aqui ó Segurando ao máximo Abri uma certa distância Tô cara Quase um segundo Não tô forçando E é isso Vou finalizar aqui Vou trazer o trecho final Da 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 Ultrapassagem Quando Quando eu alcancei aí A P1 E vou disponibilizar o setup Do qual eu corri aqui Pra vocês Na descrição do vídeo Vai ter um link Vocês vão ter acesso a ele E também os outros Setups Que eu já desenvolvi Que eu já compartilhei aí Beleza Então vamos aqui ó Pro trecho final Só não posso errar Ó O cara já encostou Não Perdi 805 Cara Mas É o que eu falei pra vocês Tô Na ponta dos dedos Aqui ó Só conduzindo Pra não perder O primeiro lugar Aí ó O pneu dianteiro Já tá um pouquinho Desgastado Nada demais ó Esse setup tá tão bacana Cara Que nem tá desgastando De forma individual Assim Os pneus Estão Bem equilibrados Esse setup tá bacana Cara O carro tá muito bom Tá com bastante chão Uma perda significativa Em curvas Em curvas de baixa O carro fica um pouquinho Quadrado Mas Você corrige isso Tirando um pouco do pé E deixando o pico dele Apontar pra onde você quer Três final rapaziada Valeu demais Espero que vocês tenham gostado Continue cobrando boemas Porque é isso aqui É tudo nosso Valeu Deixa aí o like Compartilhamento É tudo nosso Fique aí com o três final Aquele abraço Valeu rapaziada Aquele abraço 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 Tchau, tchau